Música Fala galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal É o nosso décimo quarto vídeo Eu quero primeiramente agradecer a Deus Por mais uma oportunidade de estar aqui falando a você No vídeo passado eu falei um pouco sobre o Deus Que trabalha para todos aqueles que nele esperam Se você ainda não assistiu Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Peço que você assista, compartilhe e divulgue O vídeo ficou top No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo Sobre caminharmos, sobre a direção Caminharmos com Ele Porque Ele é o nosso melhor amigo Quero começar lendo dois versículos que se encontram na carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 5, verso 24 e o verso 25 que diz assim Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas que têm sido cheias do Espírito Santo Mas isso tem sido temporal Isso tem sido somente no momento do culto Somente no momento do louvor Somente no momento da palavra Mas nós devemos colocar na nossa cabeça Que Deus quer muito mais de nós Deus não quer somente cinco minutos de choro na frente do altar Deus não quer somente dez minutos louvando-se, quebrantando, entregando a vida a Ele Ser cheio do Espírito Santo somente naquele momento Mas Deus quer uma vida inteira Uma vida completa entregue a Ele Uma vida completa entregue ao Espírito Santo Para que Ele possa fazer o melhor Para que Ele possa direcionar as nossas vidas Então, aqui o apóstolo Paulo está falando Se vivermos pelo Espírito Que nós também venhamos a andar pelo Espírito Andarmos com o Espírito Santo Andarmos com a presença dEle em nossa vida Porque é a melhor coisa que nós podemos ter É a melhor coisa ter o nosso melhor amigo Que nos entende no momento de dificuldade É aquele que intercede por nós ao Pai É aquele que nos guia nas nossas decisões Que nós devemos sempre, todos os dias Deixar a nossa vida nas mãos dEle E o mais importante de tudo É Ele morar em nós Tem pessoas que falam Eu quero que o Espírito Santo fique ao meu lado Eu não quero que Ele fique ao meu lado Eu quero que Ele fique dentro de mim Porque aí Ele vai cuidar das minhas preocupações Ele vai, quando estiver triste É Ele que nos dá alegria É Ele que nos preenche aquele vazio Porque não tem nada material Que possa preencher o vazio espiritual Somente o Espírito Santo de Deus Então Deus quer de nós muito mais Do que somente 10 minutos chorando 10 minutos sentindo a presença dEle Mas Ele quer uma vida completa Uma vida inteira Entrega a Ele Vivendo de acordo com o Espírito Santo de Deus Nós temos visto Numa geração no dia de hoje Que tem falado tanto que Deus é lindo Que tem falado tanto que Deus é maravilhoso Mas nunca contemplou A grandiosidade De ter o Espírito Santo Dirigindo a sua vida Então eu quero dizer a você Que está assistindo esse vídeo Deixa o Espírito Santo te guiar Deixa o Espírito Santo Tomar conta das suas decisões Deixa que o Espírito Santo Vai fazer o melhor para a sua vida Somente tente fugir ao máximo Da aparência do mal Tente não entristecer Ele Porque Ele tem sentimento E quando nós entristecemos Quando nós fazemos a coisa errada Que Ele não se agrada Ele se retira de nós Não se esqueça Como diz lá No livro de Coríntios O capítulo 6 Que nosso corpo É templo do Espírito Santo Então Ele habita em nós E Ele sempre tem que achar O nosso coração A nossa vida Em perfeito estado Para que Ele venha Estar dentro de nós Então não se ocupe Com outras coisas A não ser as coisas Que são da vontade de Deus E viva Sempre no centro Da vontade de Deus Era isso que eu queria dizer Em poucos minutos Que nós viemos andar De acordo com o Espírito Santo Andar com Ele Em nossos corações Porque aí nós vamos viver No centro da vontade de Deus Fazendo tudo aquilo Que Deus quer para nós Então Se você está assistindo esse vídeo Nunca se esqueça Que tem um Santo Espírito Que Jesus quando foi ao céu Prometeu que deixaria conosco Para nos ajudar Nunca se esqueça Dele na sua vida Que Ele te ama Que Ele te adora E Ele O desejo maior da vida dele É estar dentro de você Sendo o seu melhor amigo Nos momentos mais difíceis Que Deus te abençoe em todo o tempo Compartilhe este vídeo Divulgue E que aonde você passar Você seja luz Você seja sal Através da ação do Espírito Santo Através da sua vida Que Deus te abençoe Muito obrigado Valeu E ação do Espírito Santo